Olá, good afternoon. Oi, Jefferson. Olá, tudo bem? Boa semana pra nós, né? Eu vou compartilhar a pauta com vocês, enquanto isso eu passo no quadro presencial, tá? Dá pra parar aí, Bruno. Profe, pode fazer a pauta? Oi? Profe, pode fazer a pauta? Então, a Profe vai compartilhar a pauta agora, tá? Então, um minuto. Vocês vão dizer, nossa, Pro, nós vamos ter que copiar isso de novo? Sim. Profe, é verdade que no sexto ano a gente vai ter que ser exatamente em tudo? Não, igual aqui, o sexto... Obrigatório. 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 E aí Gente, vocês estão me ouvindo? Sim! 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 Cara, tá muito estranho aqui pra mim, velho. Tá todo mundo com a câmera fechada. Até a professora... Vocês estão me vendo? Eu tô, mas tá quase bem travado. Não, pra mim ele não tá nem travado. Fechou a câmera, ele fechou a câmera. Não, Guilherme, eu não sei. Não, ele fechou a câmera. Eu não sei, Guilherme. Oi, gente, eu não sou capaz de copiar. A prof parece que travou. Ô, gente, pra mim vocês estão com toda a câmera fechada. É, eu não sei. Voltou aqui pra mim. Oi, gente, eu não sei. Oi. Obrigado. 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 Cadê a professora? 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 Complicado, vocês sabem disso? Dá pra você esperar eu terminar de falar? Obrigado. 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 Terminei. Obrigado. 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 Desculpa. O que que era? Sim, Prô. É que eu queria que você subisse só um pouquinho ali, só pra mim ver. Tá, obrigado. Pode descer um pouquinho agora, você viu? Aham. Que tanto que eu posso descer, criança? Até aqui, tá bom ou ruim? Sobe mais um pouco, Prô. Então, fica assim, tá bom? Sim. Deixa eu só ler rapidinho, ou eu já baixo, tá? Prô, eu quis ser que eu fosse assim. Ô, Bruno, vai de centro. Eu vou subir e abaixar de volta. Tá. Obrigado. Obrigado. Vou avançar, meu irmão. Pronto. Não mexe não, eu tô copiando. Não mexe não, eu tô copiando. Prof, prof. Oi, oi. Levanta um pouquinho a tela. Levantar pra cima, é isso? Assim? Isso. Deixa eu só olhar rapidinho, eu vou olhar e já vou voltar. Aí. Última vez, eu vou olhar e já vou abaixar de volta, tá? Pronto. 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 E daqui a pouco eu explico, tá? Certo, eu tô indo pro... pro interrogativo. Professor, um pouco, fazendo, por favor? Oi? Pode abaixar, pronto. Pode abaixar. Pode abaixar um pouco, fazendo, por favor? Gente, copia por linha, tá? Ah, não copia por coluna, não são que vocês atrás do colega. Copia por linha, que é mais rápido. Obrigado. Obrigado. Meu Deus. E aí? É claro. É claro. É claro que... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai fazendo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?